A coletiva vai ter força de lei para tratar a forma que a jornada semanal de 44 horas será feita. Tem trabalhador que prefere trabalhar um tempo a mais, uns minutos a mais diariamente e folgar no sábado. Assim como também regulamentar algumas categorias profissionais que preferem a jornada de 12 por 36. Mas nunca aumentando o teto, o freio será de 12 horas.